ai Jesus olha o trabalho destes malhotes a fazer estas pinturas, mas estes cais são loucos não são Jesus? vem para isso my god ah isto é o de origem é? isto é o de origem só com os autocolantes a mais, isto está muito giro também não está? o que vocês acham? vamos com o de origem